Professor doutor Antônio Sérgio Damasco Pena, ele é engenheiro civil com mestrado e doutorado em engenharia de solos e fundações, professor titular de mecânica de solos, obras de terra e fundações na escola de engenharia Mackenzie por 37 anos, fundador e diretor da empresa Damasco Pena Engenheiros Limitada, onde coordenou, orientou e dirigiu serviço de consultoria e investigação geotécnica de campo e laboratório, aplicados em mais de 6 mil obras de construção civil. Chamo então aqui o professor Damasco Pena. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer a oportunidade, quero agradecer ao Núcleo Regional da BMS de Minas Gerais pela oportunidade de estar com vocês aqui e de apresentar esse nosso assunto. É o assunto de investigações com o CPTU e IDMT. Eu tenho, assim, verdadeira paixão por esses ensaios. Vou mostrar aqui um pouquinho da história nossa, de envolvimento com esses ensaios, e eles são, assim, a minha paixão, literalmente. Investigações de campo. Nós estamos aqui dentro de um evento de sondagem, o SPT é o carro-chefe. No campo nós temos também o DMT, que vamos falar hoje. Temos o CPTU, temos o VNTest, que não é assunto de hoje. Temos o pressiômetro, seja o pressiômetro de menar ou pressiômetro auto-perfurante, que também não é um assunto de hoje e, eventualmente, em outra ocasião. Essa ilustração é uma ilustração do professor Paul Mene, e ele mostra aqui todos os ensaios. Grudou ali a flechinha. Vamos para trás e voltar. Ótio, recente. O SPT, com as penetrações de 15 mais 15 mais 15. O CPT, que, ao longo da própria inserção da ferramenta, está sendo processado o ensaio. O DMT, que avança a cada 20 centímetros, interrompe o avanço e faz a expansão da membrana. O pressiômetro, que se expande lateralmente contra o terreno. E o VNTest, para as argilas moles, para medir SU. Esse é um quadro das técnicas disponíveis. Prática profissional. Eu demorei muito tempo para chegar nessas conclusões, mas eu estou absolutamente seguro de que a maior parte dos problemas geotécnicos está vinculada à precariedade do reconhecimento do terreno e às incertezas relativas aos comportamentos das camadas condicionantes. Sempre que a gente vai enfrentar um problema de geotecnia, um insucesso, uma patologia, estuda, estuda, estuda e a conclusão é sempre a mesma. Nós temos uma investigação precária. Nós devemos pensar sempre em cada projeto. Será que, de fato, temos todas as informações suficientes e confiáveis que representem as características do terreno? Esse é absolutamente o passo inicial. A partir daí, é a aplicação de mecânica dos solos. Mas a investigação é a parte mais importante. Na aula brasileira de fundações, em relação a investigações geotécnicas, tem dois comentários. Um deles é que deve ser feita uma campanha de sondagem à percussão. Então, esse deve ser feito, a gente entende que é obrigatório. Eu preciso fazer uma campanha com sondagem à percussão. Eu entendo que a filosofia seja de não permitir que se projete uma fundação sem investigação. Mas esse deve aponta só para a sondagem SPT. E pode ser necessária complementação com o CPTU, DMT e outras técnicas. Isso pesa um pouquinho nas decisões. Padronizações dos ensaios. O SPT, Standard Penetration Test, a gente sabe que, por mais que exista norma, é diferente em cada lugar do mundo, diferente em cada equipamento. Hoje a gente ouviu de tudo aqui, de martelos automáticos, de tripés, manuais. Os ensaios que nós vamos tratar, CPTU, DMT e os outros que não estão no dia de hoje, IVST e prestiômetros, seguem o mesmo padrão que é internacional e usado em todo o mundo. Aqui, os resultados desses ensaios, eles independem do operador. é bem diferente da sondagem à percussão. Eu considero isso um predicado muito forte. E também o fato de que a gente pode analisar a ensaia de qualquer parte do mundo com o mesmo entendimento, porque é feito com a mesma técnica. Esse é o hábito brasileiro, infelizmente. Essa fotografia até já apareceu hoje por aqui. Sondagem à percussão com equipamento manual. Falamos hoje muito dos equipamentos mecanizados. Felizmente, eles estão incluídos na revisão da norma de sondagem 2020. Eles estão em operação em vários lugares do Brasil. Estão se tornando cada vez mais frequentes os mecanizados. Mas existe uma quantidade brutal de sondagens que são feitas com equipamento manual, tripé. Nova norma de sondagem introduziu o martelo automático em 2020. E existe uma série de equipamentos trabalhando dessa forma. A minha visão é que desse lado esquerdo aqui está o SPT, que é um belo estetoscópico, e do lado de lá está aquela tomografia computatorizada ou qualquer coisa desse tipo. comparação de percursos no ensaio de campo. Isso é uma coisa que eu sempre prestei atenção, mas nunca tinha colocado de forma assim, a quantificar numericamente e comparar. Então, nós vamos falar do SPT e dos dois ensaios de hoje, que é o DMT e o CPTU. O SPT, a gente começa ali com um trado cavadeira, vai até um metro de profundidade, volto com aquele trado cavadeira, porque ele não é o amostrador, volto com o amostrador para baixo, vai até um metro e quarenta e cinco, volto para cima porque eu preciso pegar a amostra e vou trocar a ferramenta, vou colocar o trado espiral, já consumi quatro metros e noventa de percurso, agora eu vou até dois metros com a perfuração, só que para, volta para trás, tira tudo, porque eu vou colocar o amostrador e agora com o amostrador eu vou até dois e quarenta e cinco, mas para porque eu volto para trás, tira tudo porque eu quero pegar a amostra e agora eu vou trocar a ferramenta, tiro o amostrador, ponho o trado espiral, já andei treze e oitenta e as coisas vão se agravando, quer dizer, quando eu fiz ali cinco metros de sondagem, eu já andei sessenta e quatro metros e meio, percurso, porque vai e volta, e vai e volta, e vai e volta, é uma coisa assim indecisa, eu estou querendo ir para baixo ou para cima, cada hora eu estou indo para um lado, bom, quando a gente chega lá no vinte, eu já estou com setecentos e setenta e sete de vírgula dez metros acumulados, aí eu vou até o vinte, com a lavagem provavelmente, estou abaixo do nível d'água, mas para, tira tudo, vou desenroscar as hastes, não vai cair na minha cabeça, aí agora eu pego o amostrador, desce tudo outra vez, vou enroscar as hastes, cheguei no vinte, rezar para não ter bucha, eu tenho que tirar outra vez, senão eu não vou acabar a palestra hoje, aí eu bato até vinte e quarenta e cinco, mas para, eu vou tirar tudo, porque eu preciso da amostra, e agora eu ponho a peça de lavagem, e troco a cabeça de bater, com a cabeça d'água, e com chave de grifo, atarracho, desataracho, vamos ver onde é que nós vamos chegar com isso, para fazer um furo de vinte e dois metros, eu percorri um quilômetro, é um número estúpido de grande, se a gente coloca isso em forma de gráfico, aqui com as bolinhas representadas em azul, embaixo, está o DMT e o CPTU, então, por exemplo, se eu furei vinte metros para baixo, eu tenho que voltar vinte metros para cima, então, a equação é fácil, é y igual a dois x, quer dizer, eu desci vinte, voltei vinte, deu quarenta, ali, é uma expressão, que é dois vírgula vinte e cinco, vezes o x elevado, praticamente ao quadrado, então, é uma exponencial, aquilo começa a crescer, de uma maneira estúpida, quer dizer, que para eu fazer um buraco de vinte metros, eu já percorri oitocentos e tantos metros, foi o que eu mostrei no slide anterior, com vinte e três metros, eu percorri um quilômetro, o que nós devemos entender, como determinante forte desse gráfico, que expõe para nós esse absurdo do percurso, duas coisas, primeiro, segurança do trabalho, desce, tira, atarracha, desatarracha, levanta, segura, prende com a morsa, chave de grifo, desatarracha, troca a cabeça de bater, cabeça d'água, uma hora, prende o dedo de um, é muita movimentação, com vinte e três metros de perfuração, existe vinte e cinco vezes mais chances de acidente, com SPT do que com o CPTU e DMT, por quê? Porque o acidente, ele é proporcional ao percurso, fazer um ensaio DMT ou CPTU, que os dois são iguais, eu só ponho mais uma, mais haste, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, e chego na profundidade, depois eu vou puxando e vou tirando, 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 é uma coisa assim mais sensata, mais razoável, tanto é que a gente vê as diferenças dos dois gráficos. primeiro problema é a segurança do trabalho, seríssimo, segundo problema, é muito chato a gente dizer, mas é a fraude, quer dizer, o processo, é o intrínseco do processo, o DNA da sondagem, ele é ruim, desculpe dizer isso aqui no evento, somente às quatro e meia da tarde da sexta-feira, mas ele é ruim, porque o condenado lá no campo, principalmente hoje já se falou aqui em descer o revestimento, porque está desbarrancando, descer o revestimento é um castigo, agora tirar o revestimento com o saca-tubo, o saca-tubo é uma tortura, é um negócio medonho, porque bate contra a gravidade, de baixo para cima, faz um esforço desgraçado, subiu dois centímetros, quanto ele vai bater para arrancar isso? É medonho, onde é que nós estamos? Bom, a fraude é assim, se tem o geólogo no campo, o ATO, o consultor, o fiscal, técnico de segurança do trabalho, bom, se tem um batalhão, não vai ter fraude, agora, aquelas que você recebe para fazer projeto, estou te mandando as cargas de assondagem, sei lá onde é que ele arrumou isso, está me mandando assondagem, vou fazer o que com aquilo lá? Eu vou ter que acreditar. E aí, como é que será que ela foi feita? Será que foi tudo direitinho, nessa coisa de maluco? Então, aqui, hoje se falou também, da possibilidade de que não se bata o SPT de metro e metro, como a norma manda. é o tal do dois por um, ou três por um, ou tudo por nada, sei lá, quer dizer, é fraude, não é? A gente tem receio disso, principalmente quando a gente vê produções excessivas, que não é possível que uma equipe consiga fazer isso. isso a gente precisa pôr para pensar. Eu quero mostrar um pouquinho a minha visão particular do ensaio SPT, e como eu estou no meio de geotécnicos, eu achei que a parábola do ensaio de compactação de Proctor seria o mais ilustrativo para mostrar a minha fase de euforia e a minha fase de depressão. Eu comecei em 1972, estagiário da Inge Solos, uma empresa de muito boa reputação em sondagens em São Paulo. Entusiasmadíssimo, nossa, meu Deus do céu, maravilhoso. Não tinha norma brasileira. Em 1979, a BNT publica a primeira norma brasileira de sondagem. Maravilhoso. Agora vai, todo mundo vai fazer direitinho. Que maravilha. Em 1983, eu terminei o mestrado na Poli. E eu fiz um estudo das argilas do Terceário de São Paulo, correlacionando ensaios de laboratório com sondagens da percussão. Porque sondagens da percussão, para mim, era Deus. Então, investi uma boa parte da minha vida nesse assunto. Em 1988, o professor Ranzini cria o TORC, que é uma bolada assim maravilhosa. Então, passa a medir um parâmetro a mais. E achei muito interessante. Em 1993, eu termino o doutorado. E o doutorado, eu estudei o comportamento de estacas pré-moldadas de concreto na região da Grande São Paulo. Então, já não era mais só a bacia, mas também as elevações de solos residuais, só a estaca pré-moldada de concreto. E desenvolvi um processo de avaliação do comportamento carga-recalque, baseado em SPT. Porque SPT, para mim, era o Deus. E a euforia crescendo. A nossa história é uma história de empresa de consultoria. Nós sempre trabalhamos exclusivamente com consultoria. Chegou 1996, eu resolvi fazer SPT também. Então, passamos a ser uma empresa de consultoria e de investigação. Por quê? Porque o SPT era o máximo. Logo depois, em 1997, o Marquete esteve no Brasil, mostrou o DMT, eu fiquei interessado, compramos o aparelho, fomos a primeira empresa brasileira a operar isso de forma comercial. Já existia nas universidades, mas, comercialmente, fomos a primeira empresa. E aí, em 1988, acontece o primeiro International Site Characterization em Atlanta. Eu recebo um fax, naquela época era fax, do Silvano Marquete, convidando para ir a Atlanta, acompanhar esse primeiro evento de investigação geotécnica. Ali, eu cheguei na umidade ótima, peso específico, seco máximo, 100% de entusiasmo. Foi a primeira vez que eu botei a cabeça para fora para olhar o que o mundo fazia, com o peito estufado do SPT até a tampa. Cheguei lá, nem encontrei com ele. Tinha uma feira de equipamentos maravilhosas, que eu nunca tinha visto na vida. Negócio esplêndido, as máquinas, os equipamentos de investigação. E do SPT, o que você falou? Nada? Nada. Bom, aí entra na fase de depressão, porque, em 2004, tem o ISC2, na cidade do Porto, em Portugal. Feira de equipamentos, tudo maravilhoso. 2006, uma conferência só de DMT em Washington, cheio de gente. 2008, o terceiro ISC em Taipei. Não perdi nenhum, fui a todos esses eventos. Cada vez mais decepcionado com a sondagem. Agora eu estou no ramo úmido da parábola. Estou perdendo com pastação violentamente. E aí vai, ISC4, em Porto de Galinha, em 2012. Aí começa o CPT, CPT10, CPT 2014, outro de DMT em Roma, só de DMT. E aí, ISC5, em 2016. Já em 2018, CPT18, em Delft, que é o berço do ensaio CPT1. 2021, teve que ser online, por causa da desgraça da Covid, é o único que eu não pude ir. 2022, o CPT22, em Bolonha. E a semana que vem, eu vou a Barcelona ver o ISC7. E aí eu acredito que realmente eu chegue a 0% de interesse em sondagem à percussão. Termino 26 anos de ramo seco e 26 anos de ramo úmido. Então, a sondagem, a percussão, é um negócio que não passa da minha garganta hoje. Apesar disso, nós executamos esse serviço na empresa de monte. De monte, tem um bando de gente lá embaixo de tripé e, bom, além das máquinas também, mecanizada e manual. Ensaio de campo versus ensaio de laboratório. Laboratório são poucas amostras, pouca representatividade do todo, mas são mais precisos. As medidas dos parâmetros, elas são medidas diretas. Ensaios de campo, eles são menos precisos, mas a amostragem é quase que integral. Todas as camadas são reconhecidas e são registradas as interfaces entre uma e outra. Conclusão, hoje em dia, o maior uso e o maior desenvolvimento das técnicas está concentrado nos ensaios de campo. O livro que trata dos cinco ensaios, professor Edgar Odebrecht e professor Fernando Schneid, Livraria Oficina de Texto, todos aqueles que se interessam por investigação geotécnica têm que deixar na cabeceira da cama esse livro. Vamos começar o nosso assunto então com o CPTU, Cone Penetration Test. O CPTU é muito interessante para reconhecimento das camadas do terreno, as medidas podem ser, por exemplo, de 1 em 1 centímetro, pode ser de 5 em 5 também, mas podem ser de 1 em 1 centímetro. Então, veja, quando eu tenho um dado de SPT por metro, aqui eu estou medindo a cada centímetro, começou a ser alguma coisa diferente. Depois eu vou ler três parâmetros. Eu vou ler a resistência de ponta, eu vou ler o atrito lateral na luva e eu vou ler o desenvolvimento da pressão neutra gerada pela introdução da ferramenta no terreno. Então, eu estou lendo três parâmetros em unidades de pressão, KPA, e 100 vezes por metro. Quando eu chego no final do metro, eu tenho 300 informações. Avaliação de resistência e deformabilidade do solo, tempo de adensamento com os ensaios de dissipação, uma alta produtividade no campo, fruto daquele gráfico que eu mostrei para vocês, ele vai para baixo e depois ele vem para cima e acabou. Não fica aquele vai, não vai, vai, não vai. É muito boa repetitividade, isso é muito forte nessa técnica de investigação, eu vou mostrar para vocês, dados confiáveis e sem dependência do operador. Equipamentos que executam isso, podem ser equipamentos pequenos, 10 toneladas, equipamentos maiores, 20 toneladas, podem ser sondas, hoje está, ouvimos a palestra do Marcelo da biosonda, aquela é a bio 1500, nós vamos comentar um pouquinho mais para frente um equipamento multifuncional, a técnica do ensaio então é empurrar o cone para baixo numa velocidade fixa de 2 centímetros por segundo e vou fazendo leituras na ponta, na pedra porosa que lê a pressão neutra desenvolvida pelo processo de perfuração e depois naquela luva de atrito lateral. Além disso, eu tenho ali em cima um inclinômetro que vai me dar uma ideia de como é que está a verticalidade do furo. saturação da pedra porosa, velocidade de avanço 2 centímetros por segundo, posso ler a cada centímetro, a cada 5 centímetros, estou acompanhando a perfuração com o inclinômetro, a profundidade eu estou medindo com o profundímetro, eu não estou anotando, não estou usando o metro, nada disso. eventuais insights de dissipação da sobrepressão neutra gerada pela cravação, eu posso fazer isso em argilas para medir coeficiente de adensamento horizontal, ou posso fazer isso em areias que dissipam a sobrepressão muito rapidamente e com isso eu estou conferindo o nível d'água como se isso fosse um piesômetro, interrompendo o avanço. Uma representação esquemática, estou perfurando, estou lendo ponta, lateral, pressão neutra, eu posso estar conectado com o escritório através de uma ligação do notebook com a internet, então eu posso estar acompanhando no escritório aquilo que está sendo feito no campo e depois que o ensaio terminou, já terminou, eu não tenho que levar as amostras, esperar o geólogo classificar, esperar o desenhista desenhar, não existe nada disso, o ensaio está terminado, é só processar. Sem informações de cada parâmetro por metro de profundidade, são três parâmetros, informações apresentadas em unidade de pressão KPA. Se comparado com o SPT, que custa da ordem de um terço do preço por metro, o ensaio CPTU seria baratíssimo, porque se ele me dá 300 informações a mais e custa só três vezes a mais, não parece ser um absurdo. Norma brasileira, a norma brasileira que existia sobre o CPT, ela não está mais ativa, está sendo feita uma nova norma, a professora Edgar Debrecht está trabalhando no assunto, seria uma tradução da norma ISO pela BNT. Existe norma da STM, existe norma do Eurocode. Apresentação de resultados, resistência de ponta, atrito lateral, desenvolvimento de pressão neutra. Sempre que puder colocar aquela linha azul, que é a linha da coluna freática, a gente pode perceber o desenvolvimento de pressão neutra bem acima da freática. Isso é um indicativo de um material de baixa permeabilidade, quer dizer, eu estou inserindo a ferramenta num material fino, por exemplo, uma argila, ela está saturada, está abaixo do lençol freático, e ela está desenvolvendo sobrepressões neutras em excesso da pressão hidrostática. Isso é um indicativo de que o material que está sendo perfurado é um material de baixa permeabilidade. com essas leituras e através das relações se faz uma interpretação do comportamento granulométrico, se é mais argiloso, mais arenoso, mais siltoso, eu posso medir velocidade VS se eu tiver acoplado um sistema de medidas de ondas S. Processamento dos dados. A quantidade de informações num ensaio CPTU é muito grande, aparecem 300 leituras a cada metro. Então, analisar isso assim, sem um software, é impossível. É preciso um software para processar. Um dos softwares que a gente costuma usar é da Geologismic, que é um software que foi orientado pelo professor Peter Robertson, e que faz relação, além de apresentar os próprios resultados, também aplica diversas correlações. Pode-se usar essas correlações ou pode-se processar os dados brutos com as correlações que achar melhor. O software é bem completo, ele permite calcular capacidade de carga de fundações direta, capacidade de carga de estacas, recalque, viabilidade de densificação do solo por processos dinâmicos, e aí começam a ter apresentações mais sofisticadas. se a gente tiver uma sondagem à percussão próxima, como é o caso daquela ilustração, pode-se também colocar do lado que ajuda no entendimento, a sondagem tem a recuperação da amostra, então tem uma classificação tátil e visual do material. No CPTU, ele é um ensaio chamado de cego, quer dizer, ele não traz amostra. por não trazer amostra, é que ele pode simplesmente descer e depois simplesmente subir. E aí as classificações são feitas a partir da interpretação dos resultados. São diversos parâmetros que podem ser avaliados através desses softwares, e esses parâmetros ajudam a interpretar os resultados. Eu costumo insistir que em geotecnia nada é real, tudo é um índice. Aliás, hoje é o dia de falar do índice, o SPT é um índice, índice de resistência à penetração, esse era o nome antigo. Então, quando a gente fala dessas correlações de parâmetros, o importante é que a gente se acostume a usar essas coisas, e aí cria os nossos índices. como é que a gente interpreta, do mesmo jeito que você bate os olhos numa sondagem, a percussão, e meio que entende a geologia do terreno, quando você estiver lidando frequentemente com o DMT ou o CPTU, também as coisas ficam dessa forma. O que está aqui no quadro agora é repetitividade. Repetitividade é um predicado muito forte do CPTU e do DMT. ou seja, se a gente faz três, quatro, cinco furos numa mesma obra, num terreno que não seja assim, também tão grande que pudesse ser tão heterogêneo, a gente tem uma superposição de resultados muito fortes. E isso é um predicado fortíssimo, porque o que nós queremos é que a ferramenta tenha resultados que sejam dependentes das características do terreno. se eu não sei interpretar é outro problema, mas se o resultado for fruto das características do terreno, maravilha, era o que eu queria, eu estou fazendo uma investigação geotécnica, eu quero saber como é o terreno. Então repetitividade é muito importante. Como identificar os horizontes de argilas moles saturados para planejar coletas de amostras SHELP? Quando a gente vai trabalhar em áreas que têm argilas moles, saturadas, que eventualmente tenham sido identificadas previamente em uma sondagem à percussão, qualquer coisa desse tipo, antes de coletar as amostras SHELP é interessante o CPTU, porque como ele é mais preciso, ele vai te dar exatamente o lugar que você vai ter sucesso na coleta de amostras SHELP. então os solos finos costumam ter resistência de ponta menor do que 5 MPA. Então esse é um indicativo de solos potencialmente argilosos. os solos finos costumam apresentar um desenvolvimento positivo de sobrepressões neutras no processo de perfuração, é o que está pintado ali de azul, quer dizer, as pressões ficam bem acima da pressão freática, é um indicativo de argila. e a classificação do que é mole ou muito mole no SU correlacionado é um número abaixo de 25 KPA. Então assim eu identifiquei exatamente onde está argila mole e agora eu vou tirar um SHELP naquela profundidade e não vou errar. Ensaio de dissipação de pressão neutra. eu posso parar o avanço da ferramenta num ponto em que a pressão neutra esteja bem acima da coluna freática e vou aguardar algum tempo observando a dissipação da pressão neutra. Com esse ensaio eu faço uma estimativa do coeficiente de adensamento horizontal e isso vai ser importante por exemplo quando eu faço tratamentos com geotreno que a água vai se deslocar horizontalmente para poder achar um geotreno e sair do terreno adensando. Em materiais arenosos aquele terceiro gráfico ali em roxo a gente tem em verde a linha freática e a gente percebe que em cada manobra de atarrachar mais uma haste a pressão neutra ela já volta bater naquela linha freática porque as areias elas têm permeabilidade alta a pressão neutra gerada pelo processo de perfuração se dissipa rapidamente e eu tenho oportunidade de conferir a posição do nível d'água se eu faço isso duas três vezes que é uma coisa de minuto nas areias eu posso conferir e nas areias vale a pena a gente comentar também que todo aquele desenvolvimento de pressão neutra abaixo da freática é um fenômeno de sucção capilar eu estou furando enfiando a ferramenta a dois centímetros por segundo é uma areia é uma areia compacta os grãos estão imbricados uns com os outros para a ferramenta entrar o grão tem que desencavalar um do outro e ele aumenta os vazios e ele suciona a água e por isso ela desenvolve pressão neutra negativo então esse é ao contrário uma evidência de que eu estou furando uma areia e é uma areia compacta melhoramento de solos por densificação faço um ensaio de cone antes faço o processo de densificação da massa arenosa e vou colher frutos fazendo um ensaio depois capacidade de carga destaca está nesse mesmo programa também a gente pode usar os métodos eventualmente aquele bustamante que é um dos processos desenvolvidos para cálculo de capacidade de carga no Brasil a imensa maior parte dos processos são processos baseados em SPT porque SPT é o nosso dia a dia é o nosso hábito o primeiro processo que foi apresentado foi pelo Tirceu Veloso e o Nelson Aoc no congresso de Buenos Aires no congresso internacional 1979 e ali era uma associação com o cone com as relações medidas no cone relacionado com SPT para poder converter para a nossa técnica de investigação que é o SPT e dali para frente outros foram desenvolvendo também sempre baseado foi 1975 78 foi o do Luciano Decur e Quaresma que é baseado diretamente em SPT esse é o campo experimental de Araquari eu vou falar desse campo mas tudo que eu falar para cá vale também para o campo experimental lá da cidade de Porto em Portugal que teve um evento semelhante em 2004 então nesse concurso de avaliação de desempenho de estaca participaram 31% da Europa 22% da América do Sul 32% da América do Norte e as bases adotadas 60% das avaliações baseadas exclusivamente em CPT 19% em CPT e SPT 8% CPT SPT e DMT e apenas 13% exclusivamente em SPT no evento de Portugal também foi a mesma coisa pouquíssimos avaliaram a capacidade de carga por SPT o CPT é o carro-chefe da avaliação de capacidade de carga de estacas por que nós não temos um monte de método desenvolvido com base nessa ferramenta porque a gente não usa essa ferramenta de forma rotineira e eu estou aqui para insistir que se use essa ferramenta porque eu considero ela enormemente melhor que o SPT capacidade de carga de estacas antigas sem registro de execução muito frequentemente a gente se depara com coisas desse tipo isso aqui é um edifício garagem que iria ser ampliado e que ele teria fundações já preparadas para alguns pavimentos a mais mas passaram-se 20, 30 anos e essas coisas se perderam e agora nem a profundidade da estaca se sabia o desenho que existia de estrutura do bloco indicava uma estaca de 100 centímetros de diâmetro que é a estaca escavada naquela época com lama de bentonita hoje seria com polímero mas nas escavações nós vimos que 100 centímetros ela não tinha tinha 90 então alguma coisa mudou e era de 90 centímetros o comprimento ninguém tinha ideia então o comprimento a gente fez vários ensaios de cone vários ensaios de SPT e fizemos aquele ensaio sísmico paralelo foi o Gandolfo que fez não é Gandolfo? não foi você que fez? mas obrigatoriamente teria que ter sido mas enfim nós fizemos a avaliação do sísmico paralelo que é uma perfuração como a do crosshole ao lado da estaca e aí se faz a aplicação do golpe na estaca e se ouve com o geofone no furo paralelo e quando existe uma inflexão assim quer dizer não tem mais o benefício da estaca como condutor das ondas do impacto é a notícia de que chegou o fim da estaca então com isso a gente conseguiu avaliar o comprimento da estaca e depois fizemos provas de cábia fizemos avaliações de valores aqueles dois quadros da direita mostram a avaliação por SPT de curquaresma e por CPTU Bustamante e lá em cima estão os resultados das provas de carga então a notícia sim foi maravilhosa para o empreendedor porque nós estudamos avaliamos descobrimos o diâmetro da estaca descobrimos a profundidade da estaca avaliamos as capacidades de carga e depois medimos com prova de carga teve que escorar a estrutura lógico era uma fundação cortar o pilar fazer o teste de carga com o tirante e as capacidades de carga deram enormemente maiores isso é uma felicidade para nós também não devemos contar com isso sempre mas com o passar do tempo a capacidade de carga cresce então aqueles projetos que a gente fez há 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos atrás eles estão cada dia melhor é igual o uísque você vai guardando ele vai ficando cada dia melhor isso é maravilhoso para nós na profissão chato seria se ele fosse amolecendo agora começa a afundar mãe de Deus aterro sobre solo mole aterro sobre solo mole é uma das áreas de muita aplicação dos ensaios de cone para fazer a identificação da espessura do solo mole para fazer a avaliação do parâmetro de resistência SU e para fazer a avaliação do coeficiente CH de adensamento para poder ter ideia de quanto tempo a sobrecarga precisa ficar algumas comparações com o laboratório laboratório é mais preciso mas é uma amostra a gente nos ensaios de campo pode fazer mais amostras os tempos calculados não são tão diferentes usando uma coisa e outra e também quando a gente está preocupado com problemas de estabilidade de aterros sobre solos moles e aí então vai usar algum reforço como essas estacas de brita para poder dar para o solo mole alguma capacidade de atrito além do SU que ele tem naturalmente mas que é muito pequeno solos moles é alguma coisa com a qual nós devemos nos preocupar muito porque os desastres podem ser medonhos perda de equipamento isso é uma coisa triste e lamentável no DMT e no CPTU que vez por outra acontece alguma coisa desse tipo e aí a gente tem saudade do SPT porque se perder um amostrador também não faz diferença esse negócio aqui custa 6 mil euros 6 mil euros quando chega no Brasil virou 60 mil reais porque tem 5 da conversão da moeda e tem 2 por conta do imposto de importação então fica fácil é só pôr um zero a mais difícil é pagar e sai o CPTU com furatriz biosonda agora vou encher a bola do Marcelo essas sondas assim multifuncionais elas podem auxiliar muito em áreas com terrenos mais difíceis então aqui é um exemplo de um caso com matacões com pedras então você está executando um ensaio de cone chega uma hora que não vai mais porque tem uma pedra mas a mesma máquina perfura aquela pedra com rotativa e você continua e depois acha outra pedra e perfura e você continua então uma sonda assim multifuncional ela pode permitir você fazer o ensaio de cone mesmo com obstruções aí pelo meio do caminho essas máquinas a gente dá o nome de Dream Machina eu pus aqui a biosonda 1500 e também pus a Geoprobe 7822 são máquinas que te permite fazer CPTU DMT ensaio sísmico onda S onda P pode furar para o pression pode fazer o VNT pode fazer a sondagem SPT mecanizada pode usar o hollow auger pode fazer a rotativa mista pode instalar instrumento pode fazer ensaio de filtração perda d'água pode coletar amostras Shelby Denison amostra de corte contínuo pode coletar liner dá para fazer tudo isso eu acho que é assim é muito importante para quem é da consultoria dos projetos é saber que existem equipamentos assim multifuncionais então a investigação geotécnica ela deve ser assim ela deve comportar várias vários estudos em cima do terreno com técnicas diferentes mas com o mesmo equipamento para simplificar CPTU síntese estamos terminando primeiro pessoal já estamos quase lá medidas a cada um centímetro três sensores não depende do operador rápido 100% conectado ao escritório com internet 300 informações por metro resultados de unidade de pressão e estratigafia completa conclusão procedimento excelente para o reconhecimento estratigafia do terreno e para avaliar as propriedades de resistência deformabilidade e tempo de adensamento acho que o CPTU é um ensaio assim cheio de predicados vamos para o DMT que é um parêntese então tudo é muito semelhante mas o CPTU ele é um ensaio de penetração contínua o ensaio é a própria penetração no terreno o DMT não o DMT eu avanço 20 centímetros estaciono a ferramenta e executo o teste depois eu desço mais 20 executo o teste é sempre para baixo mas ele tem uma parada ele nunca volta para trás como a sondagem mas o teste do DMT é feito com a lâmina estacionada medidas a cada 20 centímetros então 20 centímetros eu leio dois parâmetros então terminei um metro eu tenho dez informações o padrão é internacional nesse caso especificamente a imensa maior parte dos aparelhos são fabricados pela mesma pessoa que é o filho do Silvano Marquette ou Diego Marquette então ele vende o aparelho dele para o mundo inteiro então vai ser um ensaio assim internacional lá adiante quer dizer é igual em tudo quanto é lugar até o aparelho é do mesmo fabricante modo de formabilidade doméstica previsão de recalques resistência de argilas saturadas em condições não drenadas boa estratigrafia de subsolo controle tecnológico da compactação de aterros isso é muito forte muito forte a gente aprendeu muito com isso nesses 26 anos que estamos usando e é uma das grandes habilidades do DMT é ali em cima a previsão de recalques e aqui embaixo a verificação da compactação de aterros ângulo de atrito de resistência não drenada lenta de massa arenosa histórico de tensões histórico de tensões ele é mais forte do que o CPTU a lâmina ela tem essa membrana lateral essa membrana é expandida contra o terreno então quer dizer que o ensaio é como se fosse uma pequena prova de carga é leitura tensão deformação a unidade de controle fica lá em cima existe um cabo por onde desce o nitrogênio extra seco que vem naquele botijão e ali a gente tem um dos equipamentos que pode executar isso foi desenvolvido em 1975 em Roma na Itália pelo Silvano Marquette está espalhado hoje por 80 países a STM Eurocode nova brasileira ainda não há eventualmente no futuro seria também uma tradução da ISO pela BNT membrana metálica flexível 6 centímetros de diâmetro a maleta que fica lá na superfície o equipamento é muito simples aqui a gente vê dois manômetros mas é como se fosse um manômetro só o primeiro vai de 0 a 6 e o segundo ele passa ali pelo 6 logo no comecinho e vai até 80 então enquanto o solo for mole eu estou lendo a maior parte das coisas aqui nesse primeiro mas o segundo está funcionando também lógico é que o segundo eu tenho um quadro de leituras que é uma outra escala e com isso eu posso ir a pressões maiores para um solo muito duro que precise muita pressão para poder deformar eu preciso passar esses cabos por dentro das hastes isso também é igual no CPTU para poder sempre ter a extremidade do cabo na maleta e a outra extremidade do cabo lá embaixo na ponteira esse é um equipamento igual ao equipamento que faz o CPTU o que faz um faz o outro esse é o esquema de funcionamento eu inseri a ferramenta e vou fazer lá duas leituras ou eventualmente até três mas na prática se faz o A e o B então a leitura A ela é executada com a ferramenta parada eu aplico a pressão do gás até que a membrana comece a abrir quer dizer quando ela começou a abrir significa que ela empatou com a pressão horizontal de peso de terra do terreno naquela profundidade e eu continuo abrindo a válvula e colocando pressões maiores até que se deforme 1,1 milímetros a membrana aí eu faço a leitura B se eu quiser fazer algum ensaio para ler pressão neutra para dissipação eu faria a leitura C mas não é o hábito do DMT essa possibilidade existe mas no cone isto é a meu ver melhor eu acho que os dois ensaios eles se completam o cone é mais para problemas de ruptura de resistência limite e o DMT mais para problemas de deformações uma ilustração do processo avançou 20 centímetros estacionou a ferramenta vai ler a primeira que representa o P0 e vai ler a segunda que representa o P1 avança mais 20 centímetros e vai repetir então as leituras que eu tenho seria A, B, C o C é pouco usado então seria A e B e eu vou corrigir com delta A e delta B para poder chegar nos valores P0 essas correções de delta A e delta B é porque a membrana ela tem alguma resistência apesar de ser extremamente delgada então eu faço uma calibração ao ar livre e levo isso em consideração nos cálculos de P0 e P1 os três números que representam resultados de DMT são chamados de parâmetros intermediários parâmetros intermediários é o ID índice do material ED que é módulo ledométrico e o K índice D nenhum desses parâmetros é parâmetro da mecânica do solo são parâmetros do ensaio e esses parâmetros eles são calculados eles são medidos quer dizer não são correlações eles darão em sejo ao uso de correlações mas esses são os próprios resultados dos ensaios calculados a partir daquelas leituras então o primeiro é o índice do material P1 menos P0 seria a pressão que levou a abrir 1,1 milímetros menos a pressão que já existia quando a ferramenta chegou na profundidade dividido pela pressão efetiva isso é fantástico porque isso é mecânica dos solos de novo desculpe eu falar mas nós saímos da engenharia das marteladas e entramos de volta na mecânica dos solos de onde todos nós viemos ali dividir pela pressão efetiva significa normalizar o parâmetro quer dizer ele é um parâmetro proporcional ao estado de tensões o que o Marquette observou é que nos solos finos depois que você chega na pressão P0 com um pouquinho mais de pressão você desloca 1,1 milímetros nos solos grossos depois que você chegou no P0 você ainda vai ter que colocar muita pressão para chegar no P1 por quê? porque as areias tem baixo índice de vazios então para eu formar 1,1 milímetro vai ser muito mais difícil as argilas tem alto índice de vazios sim, mas existem argilas duras e molhas areias fofas e compactas está tudo na conta e existem profundidades pequenas e grandes mas o fato é isso que nos finos a diferença é pequena nos grossos ela é grande isso deu ensejo a um parâmetro de classificação esse ID então ele valia lá desde 0,1 até 10 quer dizer que seria uma variação de 100 vezes e aqui então estão as argilas as argilas siltosas os siltes as areias as areias puras dependendo do valor de ID então o ensaio é cego ele não te trouxe a amostra mas ele te dá uma notícia sobre o comportamento granulométrico aqui desenhado ao lado de uma sondagem enquanto estava passando por argila está ali a linha no clay onde passou nas areias está ali a linha no sene o segundo parâmetro é o módulo dilatométrico então esse módulo dilatométrico é daquela expressão da teoria de elasticidade e o que nós não temos lá é o módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson então como nós só temos uma equação nós não vamos conseguir matar os dois parâmetros então o Marquette criou o E índice D que é o uma característica do dilatométrico que é a proporção entre módulo de elasticidade e coeficiente de Poisson 1 menos Ni quadrado e aí o E índice D você consegue isolar naquela expressão você conhece o acréscimo de tensão que é P1 menos P0 conhece o diâmetro da membrana e conhece o recalque que é aquele 1,1 milímetro então isolando essa expressão é um cálculo direto de ED com esses dois parâmetros ID e ED o Marquette e o Krebs montaram esse gráfico que é assim fantástico porque eles nos põem na mecânica dos solos de volta eu tenho argila cilte e areia e tenho as consistências dos solos finos mole muito mole média tal e a compacidade dos grossos fofo medianamente compacto compacto além disso naquelas linhas estão indicados os pesos específicos naturais desses materiais então cada ponto que eu faço do ensaio o software lança calculo o peso específico e faz o cálculo das tensões totais e efetivas e eu vou normalizar todos os parâmetros a essas pressões esse gráfico nós vamos ver um pouquinho mais para frente nós modificamos com cores e eu vou explicar como é que fizemos essa mágica esse é o terceiro parâmetro que é o cá índice D o cá índice D ele tem uma definição igual a do cá zero que seria a pressão horizontal efetiva dividida pela pressão vertical efetiva mas ele não é o cá zero porque a ferramenta apesar de ser delgada ela deformou o terreno empurrou o terreno um pouquinho para um lado um pouquinho para o outro então esse parâmetro ele tem a definição do cá zero mas ele não é o cá zero o que o Marquette observou é que os solos normalmente adensados eles apresentam esse cá índice D entre 1,8 e 2,3 o que estiver acima disso são solos sobre adensados que foram adensados previamente então aqui índice de tensão horizontal numa argila do terciário de São Paulo aquela camada desenhada em laranja a gente percebe um histórico de tensões altíssimo com valor de KD muito alto o parâmetro M agora é um parâmetro que não é direto ele é avaliado por correlações ele representa a proporção entre acréscimo de pressão vertical e deformação em condições edométricas quer dizer confinada num anel deformação uniaxial esse parâmetro M é a base para a gente poder fazer os cálculos de recalque ele varia de acordo com a anulação do material então esse valor por exemplo de SU a avaliação é uma avaliação feita por correlação já não é mais um parâmetro diretamente lido eu trouxe uma comparação para a gente ver um caso em que um aterro sobre solo mole e desse solo mole fizemos DMT CPTU VNTest coletamos a amostra Shelby aquele pontinho representado em verde com essa amostra Shelby fizemos um ensaio triaxial rápido no laboratório e no último lá que é o comparativo desenhamos um em cima do outro então você vê que a avaliação de SU pelo DMT empata com a avaliação de SU pelo CPTU o VNTest também o quadradinho laranja também empata e o Shelby também empata então são ferramentas de campo que podem dar uma boa avaliação para a gente prosseguir com as decisões geotécnicas não esquecendo que tudo é índice em geotecnia nada é verdadeiro nem o do Shelby que a gente levou para o laboratório e fez aquilo é apenas uma condição coeficiente de empuxo e repouso uma relação com o KD avaliação de razão de sobreadensamento over consolidation rate também relacionado com o KD e uma forma de apresentação conjunta com a sondagem a sondagem é a investigação mais frequente no Brasil então em geral ela está disponível para poder ilustrar aí ao lado repetitividade é o mesmo que eu comentei do CPTU esses ensaios são muito repetitivos e isso é muito bom módulo sísmico eu posso fazer o SDMT então a ferramenta agora é um pouquinho mais sofisticado a primeira haste ela tem ali em vermelho e em azul dois geofones eles estão fixos naquela posição então o intervalo é sempre o mesmo então lá na superfície eu vou gerar uma onda de cisalhamento e vou ler no número um e no número dois existe uma diferença de percurso e existirá uma diferença de tempo e depois vai se acertar essa concepção foi do Diego Marquette que é o filho do Silvano e eu acho que isso ajudou muito a trazer o uso do VS assim para uma forma mais simples de interpretar o software ele é muito amigável então as coisas saem sem grandes vigores de interpretação com o VS como nós estamos dentro de um ensaio que avalia o peso específico natural o gama eu vou poder fazer o cálculo do G0 o gama vezes o VS ao quadrado essa é a forma de colocar na superfície do terreno isso a gente coloca por baixo da máquina ele fica assim meio cravado no terreno e aí aquela corda puxa o martelo e ele dá um golpe na horizontal para poder produzir a onda cisalhante e aí ela vai ser recebida em dois geofones e depois ela vai ser acertada nas diferenças de tempo e se conhece a diferença de percursos e chega-se no VS essa é a obra que o Gandolfo mostrou de manhã lá em Santo André em que a gente fez o SDMT e ele fez o crosshole e aqui a gente está desenhando em cada um dos três furos de DMT o que deu com o crosshole e a gente percebe que a linha escura é sempre do crosshole e a linha mais clara é do SDMT a gente percebe que é muito semelhante o resultado isso nós fizemos recentemente também com o Gandolfo no Instituto de Engenharia tem um campo experimental lá e aqui nós fizemos o VS e também o VP que seria a onda de compressão e aí comparamos com o crosshole que foi executado no mesmo lugar aqui em preto é o DMT e em colorido são os diversos crosshole o que a gente percebe é que os valores de VS obtidos com o SDMT se correlacionam muito bem com os medidas dos ensaios crosshole e a execução do SDMT é muito mais rápida muito menos onerosa do que os ensaios crosshole e o DMT num terreno grande você pode fazer um num canto outro no meio outro no outro canto e o crosshole você acaba concentrando as coisas naquele espaço de seis metros né faço um furo ando mais três faço outro furo ando mais três quer dizer que você está medindo naquela região com o DMT você pode andar pelo terreno e fazer em diversas posições a capacidade de penetração da ponteira é limitada por eventual ocorrência de solo muito resistente enquanto os ensaios de crosshole podem avançar sem limite com sonda rotativa então isso já foi discutido hoje que o DMT também pode é só fazer um pré-furo com sonda rotativa preencher com pedrisco e fazer a inserção da ferramenta com geofones por dentro do pedrisco avaliação da qualidade da compactação de apego isso é fruto do nosso trabalho aí desses 26 anos operando o DMT e tivemos muita oportunidade de investigar obras de terraplenagem né algumas com muita patologia de recalque né e em outras ocasiões tivemos oportunidade de fazer os controles tecnológicos usando o Inside MT e conseguindo compactações muito boas essa foi a hora que a gente resolveu colocar cores no gráfico do Marquette né esse gráfico eu tinha chamado atenção para vocês no começo da apresentação essas cores fomos nós que colocamos e como é que nós inventamos esses coloridos é fruto de observação né então o vermelho ele é ruim né de compactação inadequada o amarelo é uma transição entre o que é ruim e o que é bom que é o verde são as cores do semáforo de trânsito né verde, amarelo e vermelho como é que a gente chegou a essa conclusão é um monte de obras com patologias recalca afunda alguém nos contrata para estudar e a gente faz os DMTs e aí lança os pontos dos DMTs e vê aqui que 76% caiu no vermelho 23% no amarelo só 1% no verde então onde caem os pontos do DMT desse aterro que deu patologias deu recalque né outro patologia recalque 38% no amarelo 56% no vermelho só 6% no verde outro 42% no amarelo 23% no verde esse tem já 35% no verde né tudo rachado afundando cedendo 24% no vermelho 47% no amarelo e 28% no verde no começo nós não sabíamos o que era o verde amarelo e vermelho nós estávamos simplesmente nesses 26 anos colecionando obras né colecionando observações e aí começamos a perceber que onde o negócio dava ruim os pontinhos caíam na parte baixa né e aí onde as coisas davam muito certo os pontos caem lá 91% no verde 8% no amarelo o TMT é uma ferramenta fantástica para verificar tempo primeiro que ele faz o teste de 20 em 20 centímetros 20 em 20 centímetros é praticamente as espessuras nominais das camadas então eu revisito todas as camadas quando eu faço o ensaio então tudo que deu certo caia lá no verde e um pouquinho no amarelo desse jeito a gente criou essas essas cores vermelho amarelo e verde muito mais recentemente me veio uma inspiração assim esse gráfico aqui é a chamada hipérbole de Kukzynski né para quem lida com terraplenagem sabe que o trabalho do Kukzynski de 1950 ele pegou mil amostras de compactação próctor normal do Brasil inteiro ele trabalhava no IPT e fez uma regressão estatística e ajustou a curva a uma hipérbole ele dá a expressão dessa hipérbole que é essa linha mais escura eu desci ali em tracejadinho o que é o S 100% grau de saturação 100% e depois em pontilhadinho o que é o grau de saturação de 90% nós sabemos que no ensaio de compactação a gente vai melhorando o peso específico seco máximo quando chega lá próximo dos 90% colocando mais água quer dizer tornando mais úmido só piora né porque a água passou a ocupar um lugar que poderia ter sido ocupado por sólidos né então essa linha do Kukzynski ela representa o lugar geométrico dos pontos de 100% de grau de compactação do próctor normal então essa linha é tudo que eu quero quer dizer se a compactação foi bem feita vai cair em cima dessa linha mas lá para a esquerda estão os mais arenosos lá para a direita estão os mais argilosos que tem teor de umidade ótimo maior e no meio estão os mais siltosos é como o gráfico do Marquette o gráfico do Marquette tem as argilas o silt e as areias só que é invertido né Marquette argila silt e areia e aqui eu tenho areia silt e argila então agora eu pego alguns pontos dessa curva e lanço esses pontos através do peso específico seco agora vou multiplicar por 1 mais H que é a umidade ótima e vou chegar no peso específico úmido natural esse peso específico ele está aqui no gráfico do Marquette e aí eu lanço aquela linha em marrom é a linha do Kukzinski ou seja essa linha em marrom é o lugar geométrico no gráfico do Marquette que representa os aterros bem compactados compactados a 100% de grau de compactação em relação a energia do próctor normal a maior parte da linha cai lá no verde tem um rabinho aqui no amarelo mas no vermelho ela não passa nem perto é lógico que se eu for um pouquinho para cima eu estou usando a energia do próctor intermediário se eu for mais para cima eu estou usando a energia do próctor modificado e se eu for mais para baixo é porque o aterro ficou meia boca então o nosso vermelho amarelo e verde ele agora foi confirmado mas por outro caminho porque nós criamos isso com observação de patologias em obras de terraplenagem e confirmamos isso lançando os mil pontos do Kukzinski eu aproveitei para colocar em tracejado com uma outro eixo ali nas lado direito que seria o índice de vazios então nas argilas eu saio de 0,9 trabalhando na umidade ótima no peso específico seco máximo daquela argila e vou chegar nos materiais mais grosseiros nas areias a 0,3 de índice de vazios claro eu estou adotando um peso específico dos sólidos 2,67 que seria uma rotina isso depende do peso específico dos sólidos então isso para mim ficou uma coisa muito forte porque ele foi concebido com observação de desempenho de obras de terraplenagem e foi confirmado pelo lançamento da Ipebla de Kuczynski ou seja a ferramenta do DMT ela é fortíssima no controle de aterro então a gente deve usar isso intensamente em terraplenagem nova forma de apresentação de resultados agora quando a gente apresenta o resultado do DMT nós introduzimos as três cores vermelho, amarelo e verde que isso dá uma velocidade maior da gente interpretar e a gente lança todos os pontinhos quem caiu aonde isso aqui não é um aterro isso aqui é a natureza é um lugar qualquer que a gente fez o DMT e estamos aproveitando a lição dos aterros para indicar o que é forte o que é fraco e o que é médio controle tecnológico da compactação de aterros então o DMT dentro de uma obra de terraplenagem é fantástico porque eu estou fazendo o controle com o método de Hilf liberando cada uma das camadas existe uma empresa de topografia controlando as espessuras porque sem controle de espessura esquece compactação adequada porque é 50% do caminho e com o DMT eu vou verificando tudo outra vez todo dia ele está furando e quando fura fura 30 metros de aterro aterro compactado ele vai embora então eu estou reverificando se eu não tenho coisa mal compactada e quando alguém recebe uma terraplenagem pronta feito para o empreendimento como é que ele vai saber como é que foi compactado aquele aterro ferramenta do DMT isso é um absurdo de tratar aterros mal compactados o piso não parava nunca quebramos o piso inteiro e fizemos um aterro de precarga por dentro do galpão então um aterro mal compactado ele pode ser problema para o resto da vida isso aqui nós estamos observando desde 2017 e ali tem até 2023 continuamos observando agora não para um aterro mal compactado é um problema para toda a eternidade não é para os nossos tempos que ele se acomoda outra ferramenta forte estamos encerrando em um minuto a gente mata é a previsão de recalque de piso aprendemos muito com o uso de DMT o que acontece quando a gente tem um resultado de sondagem assim 4 3 4 5 8 então se tudo ali fosse 10 20 30 está fácil coloca o piso em cima acabou e se tudo fosse 0 1 também já pode começar a bater estaca para o piso porque não vai dar certo agora quando aparece aquele 4 3 4 5 8 o piso vai receber uma carga de 15 metros de empilhamento 6 toneladas por metro quadrado será que vai recalcar muito ou não DMT então DMT é uma ferramenta forte para fazer cálculo de recalque nós temos dados de 20 em 20 centímetros eu vou calcular o encurtamento elástico de cada uma dessas camadas com a indução das tensões e o que a gente aprendeu ao longo desses anos todos foi que se nesse modelo de cálculo nesse índice da mecânica dos solos esse número não passar de 7 centímetros o piso vai se comportar muito bem então isso virou uma forma de dimensionamento de pisos para as regiões de incertezas e essas regiões de incertezas são enormemente frequentes piso estaqueado é uma das coisas assim que a gente imagina que pode ficar muito bom e é onde eu assisti os maiores desastres nos galpões de logística por conta do atrito negativo eu estou numa área baixa tem solos moles eu vou aterrar para poder fugir das enchentes esse aterro vai gerar peso vai gerar atrito negativo vai puxar a estaca para baixo eu resolvi estaquear o piso construí o piso em cima das estacas o usuário nem chegou e o piso está cedendo porque o atrito negativo puxa a estaca de baixo para cima e começa a puxar o piso e são desastres horrorosos já assisti galpões que tinha um piso com quatro mil estacas afundou arrebentou tudo e precisou reforçar quantas faltam mais quatro mil porque eu tenho que colocar uma no vão entre as duas então tem que colocar mais quatro mil escavação de solo mole argiloso saturado e reaproveitamento com mistura de aterro isso também a gente tem usado muito o DMT para poder caracterizar o fim da argila mole e as areias nos aluviões isso é uma geologia muito frequente ter algum aterro que foi fruto de urbanização do bairro ter aquela argila orgânica preta e embaixo esse branco aí é uma camada de areia a areia fica porque ela é pouco deformável mostra isso no DMT escava a argila orgânica e essa argila orgânica ela vai ser misturada para não ter bota fora porque isso é muito caro então tem ensaios feitos antes e ensaios feitos depois de fazer a escavação e a recompactação e a recompactação às vezes a gente faz buracos muito fundos esse buraco acho que tem uns 14 15 metros de profundidade para tirar toda a argila mole aí essa argila mole tem que ser exposta ao ar para secar muito grade de disco e aí ela é misturada no aterro na base de 20% e essa mistura ela dá resultados assim muito bons tanto ensaios laboratórios como ensaios de campo e ela acaba não precisando ir embora DMT síntese medidas a cada 20 ensaios de deformação independente do operador rápido 10 informações por metro resultados de unidade de pressão estratigrafia completa relações com inúmeros parâmetros geotécnicos e excelente repetitividade conclusão procedimento excelente para o reconhecimento estratigrafo do terreno e para avaliar as propriedades resistência e deformabilidade dos sócios agradeço desculpe ter passado um pouquinho aí da lá aplausos